Na frase, sou muito conciso, concisão, então é o poder de resumir, utilizar poucas palavras, tá legal? Beleza, o antônimo, veja, é o oposto, tá legal? O oposto disso é o quê? Lacônico? Lacônico é um sinônimo de sucinto, de conciso, sucinto, breve, tá legal? Assim como acontece na alternativa B, também é a mesma coisa, a mesma ideia, ser conciso, ser sucinto, são sinônimos, né? Coerente, não tem uma relação direta, a coerência tem relação em que as ideias, elas são harmônicas, então tem uma lógica, não tem uma relação direta nem de sinônimo, nem de antônimo, de conciso. Ambivalente, a noção aqui é que, ao mesmo tempo, tem dois valores, é basicamente essa ideia. Então, prolixidade, é aquela pessoa que dá aquela volta, usa muitas e muitas palavras quando poderia usar menos, é essa a ideia. Então, o oposto de conciso é prolixo, a alternativa C é a correta, e aí, eu já coloquei pra você aqui os sentidos, pra você já comparar e observar numa boa. Então, logo de cara, a banca pedindo o antônimo, tá? E eu aqui, agora, grifei pra você, tá? A palavra antônimo. A banca deixou sem grifo nenhum, pra você cair na pegadinha. Alternativa A lá, lacônico, seria o sinônimo contextual aqui, né? Mas ela pediu o antônimo. A banca deixou sem grifo nenhum, né? Mas ela pediu o antônimo, tá? E aí, eu já coloquei 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 o antônimo. E aí, eu já coloquei o antônimo.